Não vês um ajuntamento de estrangeiro, trajo, sair da grande armada nova, que ajuda a combater o rei primeiro, Lisboa, de si dando santa prova. Olha Henrique, famoso cavaleiro, a palma que lhe nasce junto à cova, por eles mostra a Deus milagre visto, os germanos são os mártires de Cristo. Legenda Adriana Zanotto